A bola já rola no Complexo Esportivo de Santo António. A equipa principal do Marítimo começou os treinos este sábado, após 3 semanas de férias e já prepara a época 2020-2021. Este foi o primeiro treino orientado pelo novo treinador maritimista Lito Vidigal e a sua equipa técnica e contou com muitos exercícios onde os jogadores verde-rubros tiveram contacto com a bola. De referir que Zainadin, Anacora e o reforço Rafik Gitan ainda não treinaram, estando autorizados a apresentarem-se mais tarde. Já Joel Tagueu fez treino específico. Para terminar, há a realçar a chamada de Edgar Mendonça, Matheus Nogueira, Hugo Meireles e Carlos Tovar à equipa principal. Música